Música Te mostrei Que o meu amor foi o mais Me doei Entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me vê a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Sou prazer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Hoje eu acordei Me vê a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Sou prazer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Música 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 Música